Olá, eu sou o Ed Gama e gosto de longas caminhadas pela praia. Olá, eu sou a Evelyn Castro e não gosto do Ed Gama. Está começando o Porta News, o jornal que finge que informa e você finge que acredita. Publi, na última semana, a empresa e modelo econômico liberal Mercado Livre anunciou a compra dos name rights do estádio do Pacaembu. Segundo o portal de notícias e letras seguida por número G1, o estádio se chamará Mercado Livre Arena e estima-se que a compra tenha superado o valor de 1 bilhão de reais, o que daria mais ou menos 50 estádios no aplicativo da Shopee. Seguindo a tendência, o time do Corinthians anunciou a mudança do nome do goleiro Cássio para Cássio Mercado Livre, porque ele, assim como a empresa, entrega fácil. Hoje, no Porta News, vamos receber um convidado que também teve seu nome vendido para grandes marcas e vai explicar um pouco pra gente como funciona esse mercado. Boa tarde, Renato Dolly, da Silva, Metro Rio. Boa tarde. Quer dizer, uma tarde Betfair para vocês, porque eu vendi meu boa tarde para o Betfair. Renato, conta pra gente o que te levou a vender o seu nome para tantas marcas assim? Olha, eu sou um cara muito querido, muito carisma, desde pequeno assim que ando na rua, todo mundo fala meu nome, até porque eu faço muita besteira na rua, sou distraído, então é... Pô, Renato! Ô, Renato! 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 Eu falava meu nome bastante na rua e um cara me procurou para eu vender meu nome. Então, hoje em dia, sempre que eu faço uma merda na rua é Renato Dolly! Ô, Renato Dolly! Nessa brincadeira, são 30 pessoas mais ou menos por dia que eu impacto pela marca Dolly. Eu chamo isso de publicidade out of home. Tu ouve um Dolly, não esperava ouvir, nem sabe o que é publicidade às vezes, e o Dolly fica na tua cabeça, chega em casa, o que você faz? Pede um Dolly. Mas você não acha estranho ter uma marca no seu nome? Porra, tem um monte de gente que tem, famosa. Marcelo Odebrecht. Regina Cazé. Cazé é TV, aquilo. Pouca gente sabe. Cláudia Raia, fechou um negócio vitalício lá com as drogarias, né? O narrador César Cielo. O que vai ter o nome de maquininha? Ninguém tem o nome de maquininha. Mas Gil do Vigor, porra, é iogurte. Claudinho PS3. Claudinho PS3, quem é? Meu primo, que desbloqueia Playstation 3. Toda a região metropolitana. Como é que você começou nesse ramo, assim? Cara, tudo começou no Serasa. Foi a primeira pessoa, enfim, que tomou o meu nome. Foi mais porque estava sujo mesmo, então eu nem vendi não, eles meio que tomaram. Foda, né? Mas ali eu vi que dava para envolver dinheiro e nome e tal e virou uma prática da minha família inteira. Todo mundo. Então a sua família também entrou nesse ramo. É, a gente só não chama de família, chama de sprites, né? O pessoal da minha sprites está todo mundo nessa. Minha esposa é a Carmen Bopes dos Santos City Call. Beijo para ela. Te amo. Meu filho é o Caymmi de Vantage Júnior. E minha filha é a Maria Claro. Foi bem fácil que foi só trocar o apeloar. Bem legal. E minha mãe, pô, talvez vocês até conheçam. Regina Hollywood Vermelho. Olha. É. E tem o menorzinho, né? Ele estava mandando um beijo para ele, que é o Johnson. Ah, da marca Johnson & Johnson. Não, não, não. É só porque é Johnson mesmo o nome dele. Ele não fechou uma parceria para ele. Está aberto ali. Se alguém quiser botar, a gente está tentando fechar com a Nike, que ela gosta de trabalhar com criança. Obrigado você, Renato. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá? Quem quiser, inclusive, ter sua marca, a gente aqui, está vago. Tem um espaço aqui, não sei se vocês estão vendo. Entendeu? Se o João está aqui hoje, deu mole. Esse aí tem um nome, uma coisa para divulgar. Cadê? Cadê? Não vai ter número de telefone, não. Ninguém vai botar número de telefone aqui. Come to Brazil. Governo revela que os gastos de turistas no Brasil em 2023 superaram o ano de Copa e chegaram a 6,9 bilhões de dólares, ou seja, uns 15 mates na praia, na cotação real para gringo. Bafômetro, a empresa e pretérito imperfeito Sentia lança uma bebida sem álcool que promete te deixar baqueado, tipo um Boa Noite Cinderela, mas sem a parte de acordar sem um rim em uma banheira de gelo. Segundo a revista e laudo o exame, a geração Z questiona tudo, inclusive os efeitos nocivos do álcool. Ao descobrir esses efeitos, elas preferem as bebidas que vão bem na balada, mas que não embriagam. Tipo, na escar um geladinho. Essa nova bebida, que é destilada à base de plantas, mas sem álcool, promete proporcionar aquela sensação de dois drinks, ou seja, aquela vontade de fumar um baseado, seguido por uma carreira de pó, com uma pitada de MD e ácido. Ou só fumar um calto e sair na porrada. Ou uma vontade incontrolável de explorar os prazeres da próstata. Ou então, se você tiver um primo, um amigo, um conhecido. Vamos seguir, Ed. Eu não gosto. Morto muito louco. Segundo o jornal e a unidade de papel Folha de São Paulo, uma quadrilha de Minas Gerais foi presa por transportar drogas dentro de caixões. Em nota, os advogados teriam anexado o trecho da Bíblia que justifica do pó viemos e ao pó voltaremos. Um dos caixões apreendidos contava com 50 quilos de crack em seu interior, que é o equivalente ao peso de dois usuários de crack. Chega a manteiga derrete. Em Barueri, um dono de padaria se irritou com um cliente que usava seu notebook para trabalhar no local e tentou agredi-lo com um pedaço de madeira. Em sua defesa, o padeiro alegou que foi o cliente que pediu para ele descer o cacetinho. Já a empresa Starbucks teria agredido um cliente que teve a audácia de entrar em humanidade e pedir um café. Por isso que faleu. Madagascar. Segundo o site monossílaba tônica UOL, um zoológico em Nova Iorque passou a permitir que turistas batizem baratas gigantes com o nome de seus ex. O marketing do zoológico está estudando chamar a campanha de e ele vai dar uma batizada na barata dela. Entre os frequentadores mais assíduos estão Artur Aguiar, Luísa Sonza e Neymar que apadrinharam 378 baratas. Mas a campanha não vem dando muito certo porque as baratas estão recebendo centenas de ligações de madrugada, fotos temporárias e foguinho nos stories. Viradão. Segundo a revista e detergente Veja, a prefeitura do Rio anunciou que durante o carnaval o metrô vai funcionar 24 horas por dia assim como todo folião depois de encher o cu de MD. Jejum intermitente. A influenciadora Mayra Cardi foi condenada a indenizar seguidora que comprou um curso seu. Segundo o jornal Casa de Batalha Naval G1, o curso prometia ganhos de 250 reais por dia, além de uma sociedade com a influencer. Aparentemente, o curso ensinava a se casar com a Mayra Cardi, trair ela repetidas vezes e em seguida vencer o BBB. Hora do recreio. A empresa de cosméticos Sephora, assim como nosso chefe Fábio Porchat, vem sofrendo muito com o assunto crianças. Segundo o site de notícias e alfabeto dito por uma pessoa gaga, BBC Brasil, consumidores relatam que meninas de 12 anos têm invadido as lojas da marca, chegando a arrancar produtos das mãos de outras pessoas, bagunçando o balcão e fazendo grosserias. Ou seja, a experiência normal de qualquer pai presente em um sábado à tarde. Maçonaria. O fundador da Neuralink, Elon Musk, uma espécie de Rodrigo Faro do Vale do Silício, com a porta da casa um pouco maior, anunciou que a empresa realizou o primeiro implante de chip cerebral com sucesso no mundo, já que o plano dos Illuminati de colocar os chips secretamente dentro da vacina não deu muito certo. Segundo a revista e verbo imperativo Veja, o implante testará a possibilidade de controlar dispositivos apenas com pensamento, mas especialistas divergem sobre o assunto. Alguns temem que a tecnologia caia em mãos erradas e acabe virando um episódio do Flow Podcast. Já o coach goiano, Pablo Marçal teria dito que não irá implantar um chip do próprio cérebro, pois Pablo Marçal já implantou ele mesmo dentro de um chip. Nossos pensamentos mais escrotos serão postados automaticamente no Twitter? Será que eu vou receber ligações de números desconhecidos direto do meu cérebro? Será? Para tirar essas e outras dúvidas, trouxemos o primeiro ser humano implantado com um chip cerebral, o senhor Juca Miranda. Bom dia, Juca. Bom dia, Antônio. Juca, primeiro de tudo, eu me chamo Eddie Gama. Ah, que maneiro. Segundo, conta para a gente como é ter um chip enfiado no seu cérebro. Ah, é bem legal, assim. Eu me sinto diferente das pessoas porque é como se eu tivesse um iPhone que ninguém tem. As pessoas me chamam de Professor Xavier do Carreta Furacão, doutor estranho pra caralho. O carinho nas ruas está sendo bem legal. Mas você, assim, você sente alguma coisa? Dói? Não, doer não dói não. É como se você tivesse uma bala de 762 alojada no seu córtex frontal. Você nem lembra que tomou um tiro na cabeça, sabe? Isso. Você está bem? Não, é que eu recebi uma notificação aqui de jogo. Que legal. Você tem jogo direto aí no teu chip? Tenho da cobrinha. Quer ver? Não. Está tudo bem. Mas, Juca, você já controla algum dispositivo com pensamento? Dá para fazer alguma demonstração aqui para a gente? É, eu consigo transferir dinheiro. Posso mostrar para vocês? Licença. É por aproximação. me avisa se entrar. Posso. Tá bom. Brasil, agora é a hora do quadro que o Brasil vai ter que aprender a amar, porque nós não vamos parar de fazer. Que é, quem foi à praia essa semana? A cantora Lecha, ex do ex-BBB, é tietada por fã em dia de praia com o namorado. A talentosa Jade Picom exibe virilha lisinha em biquíni e fio dental durante treino na praia e ganha olhares de MC Daniel. Uau! Andréa Beltrão, aos 60 anos, exibe corpo real em maiô vazado durante flagra íntimo com o marido na praia. E, por fim, Larissa Manoela empina o bumbum em fotos de biquíni e fio dental e comentário de Andréa Luiz Frambá rouba a cena dizendo, abre aspas, no quintal. Fecha aspas. Esse foi o Porta News. Fique agora com todas as desculpas que seus amigos te deram para não te ver no carnaval. Bom dia. Eu precisava... Eu precisava receber um dinheiro no fixe. bom dia. Obrigada. Preciso mandar um dinheiro para minha mãe agora. Lá, não? A 보니까 bora lá,